O que é isso? Galera... Tô tentando. Mas tá difícil. Essa filha da mãe aqui não morre, velho! Prontate-se. Prontate-se. Você vai ficar bem. Vai ficar super legal. Nem estou defendendo. Vocês podem ver, galera, porque não adianta. Aí, ó. Mata logo, vai. Isso é uma massa. É sempre nessas, cara. Essas pelinhas eu tenho que esquivar e não rolar. Porque é nessas que ela dá esse Valhalla. E aí me fode, velho. Prontate-se. 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 Perontate-se E aí O que é isso? Ah, não, eu cortei errado. Aí é foda, né? Aí ainda é. Cuidado, Mulder! Não, Cuitos, porra! Estou pronta! Sim! Eu já estou indo! Tô! Tô! Toga! Toga! Cadê ela? Ela me pegou! Bosta! 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 Larga! Bosta! Bosta! Ah, não consegui escapar. Ai, consegui. Não acredito. Cadê ela? Estou pronto! Fio! Ele fez isso! Ai... Ela se aproveitou de meditar. Por favor, mulher, morre! Ai, droga! Ai, ela tem que dar uma barrala. Eu não vou morrer. Ai, morri. Vamos lá, rapaz! Eu não acredito. Vocês viram o tanto de vida que ela estava, gente? Oh, meu Deus do céu! Caraca, velho! Tá difícil! Para cima procura. Ei, por favor. Toma- Toma- Tchau! O que é isso? 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 A Valhalla espera. Adeus. Caraca, foi muito difícil. Na moral. Tá bom, vai, 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 vai. O que você quer? Como você sabe? Eu sei. Aí, ganhou a manopla da Valkyrie. Beleza, depois eu vejo. Show, rapaziada. Essa batalha foi muito complicada. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui, pelo amor de Deus. A gente vai ganhar um novo nível de desafios. Eu acho que todas as ferramentas já voltaram. Eu vou voltar. Beleza, então, rapaziada. É o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo eu volto com vocês para mostrar o que a gente ganha aqui, beleza? Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.